Boa noite, povo, que eu cheguei Mais outra vez, a presa é que o meu vai andar Boa noite, povo, que eu cheguei Mais outra vez, a presa é que o meu vai andar Boa noite, povo, que eu cheguei Mais outra vez, a presa é que o meu vai andar